E aí meus queridos aventureiros, tudo bem com vocês? Eu sou o Lynx, bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser sobre Updates. Eu fiz uma postagem aqui na comunidade do canal. E se você está querendo algum vídeo novo que não tem no canal, eu convido você a dar uma passadinha lá e dar uma lida nessa postagem que eu fiz. E é claro, deixar o seu comentário pedindo o vídeo que você está querendo ver. Então vamos lá. O que vai ser esse Updates? Galera, esse Updates é um Updates que já passou no Lau, beleza? E o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa sobre todos os Updates que teve e tudo que vale a pena ressaltar aqui, tá? Coisas importantes para a galera aí estar acompanhando, para quem não entendeu, para quem está por fora, para quem não sabe. E também para quem sabe. Como é um vídeo de um Updates grande, foram vários Updates como eu havia dito, eu vou dividir esse vídeo em algumas partes. Mas no tópico desse vídeo eu vou estar abordando para vocês a interface. O que é a interface do jogo? É toda a parte visual do jogo, beleza? Além da parte da interface, eu vou estar falando também sobre o ferreiro nesse vídeo. Então, o primeiro vídeo vai ser sobre a interface, o que mudou e sobre o ferreiro, o que mudou. Para quem ainda não sabe. Fechou? Valeu? Bora para o vídeo. Galera, vamos lá. O que mudou na interface do jogo? Bom, eu vou estar falando para vocês agora sobre a tela de status. Então vamos ver o que foi reformulado. Bom, como sempre, ali no canto esquerdo é mostrar a quantidade de gemas que você possui e o gold que você tem. Até aí, tudo bem. A parte do logo ou disco time você já conhece, porque eu falei sobre isso no meu vídeo passado no sistema de freqs. Na parte de baixo temos as task points, tá? São os sistemas de task. Vou mostrar para vocês como é que ele funciona de uma forma mais básica, porque eu vou deixar para falar sobre o sistema de task num próximo vídeo. Task points são pontos por task. Você pode pegar três tasks. Por isso que tem ali três tipos de tasks diferentes. Três barrinhas, para assim dizer. No meu caso aqui eu tenho a task of night. E ali em cima, como vocês podem ver, eu tenho quatro pontos de task. Então aqui em task points você vai mostrar os pontos atuais que vocês têm de tasks, que são os pontos que vocês vão ganhar durante a finalização e a entrega de cada task, beleza? Embaixo ali em azul temos a barra de progresso, que indica mais ou menos quando eu vou terminar essa task. Tá marcado ali 143 barra 500, que significa que eu tenho que matar 500 health nights. E eu matei apenas 143. Então é mais fácil para você estar se guiando quando você vai terminar a task ou não, beleza? As duas de baixo não tem nada, porque eu não pedi as outras duas task. Tranquilo. Na parte direita temos ali a parte de frags, que também eu expliquei. Eu vou deixar um card aqui em cima sobre os sistemas de frags. Então se você não viu esse vídeo, clica no card aqui e você vai estar vendo certinho, porque eu explico detalhadamente como é que funciona o sistema de frags aqui do lao. Fechou? Vamos para o próximo tópico. Foi adicionado algumas regras novas, tá? Na parte de troca de nome. Então se você está querendo criar seu primeiro personagem agora e vai pôr o nome dele, essas regras também valem para você. O que são essas regras? Você não pode ter mais de dois espaços em brancos seguidos no seu nome. Você não pode ter mais de três palavras. Por exemplo, meu nome é Joaquim Francisco da Silva Moreira. Eu vou ter que colocar Joaquim Francisco Silva. E você não pode usar nomes reservados para Game Masters, tá? Você não pode criar um nome aí, GM e o seu nome, como supor. Ou então, Lau e o seu nome, entendeu? São nomes reservados. Isso evita que as pessoas tentem a se passar por GM, por tutor, a fim de querer sacanear outros players. Seu nome deve ter de três a quinze caracteres, tá? Para quem não sabe caracteres, qualquer informação que vai ocupar espaço, ela está criando o seu nome. O espaço também conta como caracteres. Então você tem que ter no mínimo três caracteres, e no máximo quinze, fechou? E cada palavra em seu nome deve ter pelo menos três caracteres. E cada palavra em seu nome terá a primeira letra maiúscula e as de mais minuto. Foi adicionado também as mensagens de morte na tela, tá? Então se você não quer receber, eu vou estar explicando para vocês como é que vocês desabilitam. E se vocês ainda não estão vendo essas mensagens e vocês querem habilitar, eu vou explicar como é que ativa também. Mas antes eu vou estar explicando para vocês o que são essas mensagens. Qual a diferença delas, o que são esses ícones, e por que cada uma tem uma cor diferente. Então vamos lá. Nessa primeira imagem, você está vendo ali dois nomes apenas. O da esquerda e o da direita. E o que separa os nomes é um ícone. Quem é o cara da esquerda? O cara da esquerda é o cara que matou, é o cara que pecalizou, ou o cara que simplesmente se defendeu, tá? Para começarmos a usar esse exemplo. Como ela está em azul, a cor azul é quando você mata uma pessoa em um injusti. Ou seja, ela matou o cara e abriu pecar. Tem duas coisas que podem ocasionar a esse fato. Ou os dois estavam de War Mode ativados e se mataram. No caso, o da esquerda conseguiu derrotar o da direita. Ou o da direita abriu pecar no cara da esquerda, e o cara da esquerda matou o cara da direita. No caso, matou o pecar. Entendeu? Então, toda vez que aparecer uma mensagem em azul, é sinal de que alguém matou outra pessoa, sem ter sido injustamente. Ok? Belezinha? E esse ícone do meio? Tá vendo que parece um xzinho ali? Esse é um ícone de dano físico, tá? Provavelmente, ele usou alguma magia física, tá? Ele usou um eixore, ele usou uma flechada, entendeu? Não foi um dano mágico, foi um dano físico. Agora, vou citar pra vocês um outro exemplo. Neste caso, repare que as duas mensagens estão em vermelho, certo? E também o mesmo ícone, dano físico. O que acontece? O cara da esquerda matou o cara da direita, porém, injustamente. Repare que eles estão em vermelho, porque o da esquerda abriu PK e matou o cara da direita. Ou seja, ele abriu PK. É o frag injusto. Neste outro exemplo, o ícone mudou. Tá vendo o ícone de uma SD? Tá marcando dano mágico. Então, é uma morte com dano mágico. Provavelmente, o cara que matou é mage. Ficou claro pra vocês? Agora, eu vou estar explicando pra vocês como é que você ativa e desativa essas mensagens aí na tela. Vamos lá. Então, pra você que tá querendo desativar ou ativar essas mensagens de morte na sua tela, é bem simples. Você vai no menu, clica em Options, no caso, Opções. E aqui embaixo da parte esquerda, você desmarca se você não quiser receber ou marca, cara, se você queira receber essas mensagens. Em Save Death Messages. E o nosso queridíssimo amigo Ferreiro, galera. Eu vou deixar um card aqui em cima pra estar explicando pra vocês como é que chega no Ferreiro, caso você não saiba. Então, é só clicar no card aqui em cima e vai te levar direto pro vídeo do Ferreiro. Vamos falar o que mudou no nosso queridíssimo amigo Ferreiro. O Ferreiro, antigamente, trabalhava apenas um dia na semana. Mas graças a esses últimos Updates que o Lau teve, o nosso amigo Ferreiro agora trabalha quarta, sexta e domingo. Você agora vai ter muito mais dias pra estar vendendo os seus Lutz. Não precisa mais esperar uma semana pra pegar aquela graninha que você tá precisando. Você pode estar vendendo os seus Lutz de quarta, sexta e domingo. Agora é aquele momento do salve. Queria mandar um salve aí pro Galo Doido, pro Knight Stark aí, que é a galera que acompanha o canal. Pro Lorde Kamikaze, que me ajuda aí quando eu preciso. Pro Bingola, que tá sempre à disposição aí do canal, divulgando o canal com a galera. Trazendo o feedback da galera também. Sempre me acompanhando aí nas caldas à vida. Um forte abraço aí pra todos vocês aí. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho